Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava, porém tinha um desejo que brigava, embora com razão ou sem razão. Eu acho que a primeira música do Lupicínio que eu entendi o que ele estava dizendo foi essa música, na voz da Bethânia. E te tocou tanto assim? Porque a Bethânia cantando, você acredita, né? Eu acho que o bom, você vê a densidade de um cantor quando você acredita naquilo que ele está cantando. E a Bethânia ela convence as pessoas muito rápido, no segundo verso você já está, meu Deus, coitada dessa mulher. Quantos anos você tinha quando você se convenceu dessa tragédia? Eu acho que eu tinha 11, 12 anos. Você falou que ninguém sofre assim na vida, né? Meu Deus, eu fiquei com a pena dela. Depois eu entendi que aquela música era de um homem, eu falei, meu Deus, esse homem sofreu demais. Hoje em dia eu nem preciso pensar nele, eu já sofro sozinha. Você já aprendeu o que é isso, né? Tereza, essa tristeza não tem solução. Tira o meu lugar da mesa, não me espere, não, meu bom, não. Muito bem, você gostou também? Olha, tem mais sarau de lupicínio na semana que vem. Você pode já saber um monte de coisa do sarau e do lupicínio, de muitas outras pessoas, vendo o blog do sarau. Olha aí, está escrito aí. Acesse o blog e você vai saber mais sobre os bastidores desse papo muito bom aqui. Tem mais sarau. A gente volta na semana que vem. E todos no mundo Encontram seu par Porque só eu vivo Trocando Se deixo de alguém Por falta de carinho Por briga E outras coisas mais Quem aparece No meu caminho Tem os defeitos iguais Porque só eu vivo Por falta de carinho Amém.